Galera, parceiro aqui do canal que todos já conhecem, mas é muito legal poder falar disso novamente. Queria mostrar pra vocês aqui a ferramenta do Gelute, pra quem ainda não conhece. Eu vou colocar o link aí no chat pra vocês, pra quem puder dar aquela força. Clica no link aí, é uma ferramenta extremamente segura, totalmente tranquila de você usar. Como que funciona o Gelute, cara? Você vai clicar no link do Coruja aí, vai entrar aqui e vai fazer uma conta, ok? Vai baixar aqui, Download PC App, só tem pra PC, tá? Você baixa a ferramenta pra PC aqui, instala ela no seu computador, você vai ter esse programinha aqui, ó, que tá na minha tela, tá vendo? Vou até tirar aqui pra você ver, ó, fica em cima do Valorant, ó. Você vai ter esse aplicativo aqui instalado, eu tô usando ele já tem mais de 5, 6 meses, então é extremamente seguro, não precisa se preocupar. E aí, quando você entrar no site depois de instalar o app, você vai ter a sua conta, o seu perfil aqui. E aí você pode pegar aqui a... fazer o Claim Reward, né, da Missions Reward, depois aqui o do Daily, e aí você vai acumulando tanto o Token quanto as moedinhas aqui, tá vendo? A gente tem as Coins e nós temos o Token. O Token você entra nos Browns, que eu já vou mostrar pra vocês como que é, e você recebe ele através das missões que a gente faz diariamente, tá vendo? Aqui, ó, Missão, Missions Reward, a gente ganha esses Tokenzinhos aqui. E a Coins, a gente ganha dentro do Browns, por exemplo, a gente vai entrar no Valorant Browns. Pra jogar um Browns, aqui ó, Play One Rounds. Play One Rounds é uma partida de ranqueada, ok? Você vai jogar uma partida de ranqueada, vai colocar aqui o Token pra jogar, e você tem que fazer mais Kill. Seus 3 melhores resultados vão entrar aqui, vão somar pra você ser classificado aqui na tabela, certo? E aí, quando você for ver aqui, ó, por exemplo, o Hunter tá em primeiro com 10 kills. Perdão, primeiro. Aqui, vamos ver quem tá em primeiro. Aqui, ó. O Tidiz tá em primeiro com 89 kills e 47 headshots. Headshot é pra desempatar, caso eu esteja empatado aqui, desempata com headshot. E ele vai ganhar 16 mil de reward. Mas se a gente for lá no vigésimo e em diante, aqui ó, até o... Eles aumentaram isso aqui, ó. Na verdade, todo mundo tá ganhando agora. Isso tá bem legal. Então, até os 60, praticamente, ó. 450 Coins. Então, se você ficar aí posicionado até os 60, você ganha Coins. E aí, você pode fazer de todos os jogos. Do LoL, por exemplo, aqui ó. Do LoL, também ganha Coins. Você pode fazer do Rocket League. O Brown do Rocket League. E é o mesmo token, tá? Se você... Ó, eu tenho 42 tokens. Então, eu posso entrar em vários desses Browns aqui. E ir acumulando a pontuação pra pegar as rewards. E essas rewards aqui, elas somam. Então, você vai somando essas Coins. E aí, quando você tiver um tanto legal, você vem aqui no Shop. E aí, você pode comprar roupa. Aqui, com o Gift Card da DRKN. Ou você pode comprar aqui na Amazon.com, no Gift. Que é válido pro mundo todo. E válido pro mundo todo. Esses dois aqui, só pra Norte América e Europa, tá? E aí, você faz a compra aqui. Por exemplo, o cartão de 20 dólares tá 15 reais. Lá na DRKN, o cartão... Vamos ver aqui. De 20 euros, tá 16,50. Inclusive, tem frete free pro mundo todo, se eu não me engano, isso aqui. Só que demora pra chegar, né? Porque é gringo. Então, você pode fazer essas plays. E, cara, você joga... Você já joga, tá ligado? Você que já joga ranqueada, é só deixar lá rodando. Você põe pra rodar e vai embora. Não é algo que você precisa ficar averiguando, sabe? Igual, por exemplo, eu tô jogando aqui desde a hora que eu abri live. E tá aqui, ó. Ele vai contando as coisas que eu tô fazendo. Eu deixo minimizado ali no cantinho. E vida que segue. Não é uma parada que é pra te preocupar. É pra você ir jogando, acumulando coisa. Só que você tem que lembrar que você precisa entrar no Brown, tá? Você tem que entrar aqui, ó. No Brown. Eu não tô colocado ainda, mas eu acabei de entrar no Brown. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui de novo, ó. Ele vai abrir. E agora a gente tá no Brown, ó. A gente tá dentro da próxima partida. Vai contar aqui pra mim. Vai aparecer as kills aqui, ó. A gente vai jogar. E aí você vai ver que vai aparecer as killzinhas aqui. Sacou? Então, bora lá. Vamos dar uma jogada. E vamos ver como que vai ser. Tem meio. Right here. Right here. Shut down. Revealing area. Dezinha estrela. Pega. Dezinha estrela. Vai. 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 Vai,xa. Vai,xa. A Eu não quero um inimigo permanente. 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 Eu não quero um inimigo permanente.